Olá, queridíssimos alunos da terceira série do Ensino Médio, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estaremos com o tema hoje, África, a mulher negra na literatura, com a queridíssima professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo bem, professor Mauro, queridos alunos, muito obrigada por estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque nós estamos aí na última aula de literaturas africanas. Agora sim, vamos dar o fim, finalizar esse momento para começar uma outra série de aulas, de sequência, participando com vocês, acompanhando a participação de vocês. Quero dizer também, vocês podem acompanhar a gente ali pelo nosso Instagram, hoje a gente fez uma filmagem aí, chegando aqui no Centro de Mídias, né, Mauro? Foi a nossa primeira filmagem assim, mas deu certo. Dá para vocês conhecerem um pouquinho do estúdio, quem quiser conhecer, está lá no nosso Instagram. Língua portuguesa, CMSP, underline, EM. Língua portuguesa, CMSP, underline, EM. Aí você conversa com a gente, ok? E vamos aí então, ao final, né, a última aula de literatura africana. O tema da aula é África, a mulher negra na literatura. Na verdade, é uma continuidade da aula anterior. E vamos aí, professor Mauro, qual o objetivo da aula, as habilidades? África, a mulher negra na literatura. O objetivo da aula, compreender a função social da literatura a partir das atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. Habilidades? Relacionar como realidade cultural lusófona as produções em língua portuguesa na África e no Brasil. Analisar criticamente as relações entre a poesia da modernidade e a construção do mundo atual. Habilidades importantíssimas? Não esqueçamos de buscar o nosso caderno. Pega o caderno, anota o tato de hoje. Hoje é dia 16, 17? 17. E o caderno do aluno também. Caderno do aluno, perfeito. Caderno do aluno, seu caderno, dia 17 de setembro. Coloca lá, África. O nome da aula de hoje é importantíssima, professora Tayana. Vamos lá, gente. Então, vamos passar também os conteúdos de hoje. Então, hoje é fundamental que você, se você tem o caderno do aluno, pegue aí, porque nós vamos ler dois poemas que estão no caderno do aluno, na sessão aí que fala sobre a África. Então, são dois. É bom que você tenha, porque um é mais longo e vai ficar um trecho no slide, outro trecho no outro slide, e fica melhor se você estiver completo. Vamos aos conteúdos de hoje. Então, literatura cabo-verdiana, nesse lugar maravilhoso, que eu queria viajar para lá. Leitura e análise do poema Visão, de Caetano da Costa Alegre. Leitura e análise do poema Canção do Mar, Mar Eterno, de Eugênio Tavares. Não é novidade para você, se você tem o caderno do aluno, você chega lá e já acha toda essa matéria de hoje, o conteúdo está lá. Vamos, então, fazer uma retrospectiva das aulas anteriores. A gente começou apresentando um pouquinho da África para vocês, os países que nós iríamos trabalhar, o porquê a gente estuda a literatura africana, as literaturas africanas em língua portuguesa, porque faz parte da nossa literatura, da nossa vida. Nós também temos ali a relação, a relação do Brasil com a África. Então, a primeira aula foi para contextualizar o aluno, para ele se situar. Depois a gente veio falando da questão do colonialismo e a língua. E também porque a literatura está muito ligada à história, à cultura, o quanto isso, a questão da colonização, que foi a questão crucial para que hoje a gente fale a mesma língua, e o que isso influenciou na vida, na cultura, na história daquele povo. E, quando foi na aula passada, a gente trouxe aqui para o Brasil para também se enxergar nessa literatura, associar e por aí vai. Agora a gente vai para a aula de dois poemas que eu separei para a gente ler hoje. Só revisando a aula anterior, que a gente tem um slide, os traços culturais de matriz africana no Brasil, que nós vimos na aula passada, literatura afro-brasileira e leitura e análise do poema Visão, de Caetano da Costa Alegre. Então, é hoje, no finalzinho da aula, da aula de ontem é boa, da aula anterior, a gente leu um trecho de Visão, mas hoje a gente vai ler de novo, porque ficou faltando, ficou bem no finalzinho da aula, então a gente vai rever e continuar. Quem não tem o caderno do aluno, tem lá o QR Code para você baixar também todas as nossas aulas. Pode também pegar nos slides, alguns professores estão ali reclamando dos slides, então a gente tem um prazo de duas semanas para arrumar o repositório, para vocês terem os slides, ter acesso aos slides, ter só um pouquinho mais de paciência. A Bruna, que é a diretora aqui do Centro de Mídias, pediu aí uma paciência de duas semanas para organizar todo o repositório, colocando as aulas, as tags e tudo mais, que eles vão colocar por tags, ficar mais fácil para vocês acharem. Um pouquinho de paciência e vai normalizar, ok? Vamos lá. Vocês já viram, então, a gente continua na apresentação aqui do terceiro bimestre, na literatura africana, em língua portuguesa. Vou passar bem rápido essa daqui, porque eu acho que já sabem. Gente, então, voltando, a gente vai retomar um pouquinho a aula anterior e depois a gente vai para o tema dessa aula. Na aula anterior, a gente começou falando sobre a mulher, como a mulher era vir... A gente não começou falando sobre a mulher, né? Quando a gente entrou em Conceição Evaristo, a gente foi ver o papel da mulher, a representação da mulher na literatura, o negro, o quanto a literatura traz a questão do negro para a gente discutir, para a gente pensar, o quanto nós estamos representados nela, enfim. A gente comentou sobre isso. E depois a gente veio falando da mulher. A gente vai voltar nesse mesmo assunto. Então, é só para... Ah, mesma pergunta, não é? É só para retomar, para a gente continuar. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Como a mulher negra era descrita pela sociedade no século XIX? A sociedade, não a literatura, ok? Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente volta. Um, dois, três, dois... Professora Tayana, o pessoal participando aqui, muito gente participando, bem legal. Obrigado pelas participações de vocês, gente, alunos, professores participando. A Mariana diz que as mulheres negras eram retratadas como escravas, né? O professor, a professora Cíntia, objeto sexual, o Gabriel escrava. a Luana, ela faz uma resposta bem legal, ela fala só servia para servir os brancos e amamentar seus filhos a palavra escravidão aparece muito aqui é como se elas não tivessem alma fosse só um objeto que servia para ser usada e era uma raça inferior, era um ser inferior e a mulher era vista assim ali era o lugar dela, era o lugar que ela tinha o espaço que ela tinha na sociedade e agora a gente vai para a leitura de visão que está aí no caderno do aluno e chegando para essa leitura, aí vocês vão observar a literatura como um espaço de comunicação e esse poema foi escrito na mesma época que eu acabei de elencar para vocês e a gente vai ver a diferença aí da sociedade e o poema e eu vou pedir para o querido professor Mauro ler porque é um poema que se dirige a mulher, eu acho que fica melhor o Mauro ler. Sim, será? Ler poesia, nossa, muito bacana vamos lá então, leitura inicial, poema visão Vite passar Longe de mim, distante Como uma estátua de ébano ambulante Ias de luto Doce, tote negra E o teu aspecto pesaroso e triste Prendeu minha alma Sedutora negra Depois Cativa de invisível laço O teu encanto A que ninguém resiste Foi-te seguindo o pequenino passo Até que o vulto e gracioso e lindo Desapareceu longe de mim Distante Como uma estátua De ébano ambulante Profundo Vamos passar já Para a pergunta Porque vocês já viram na aula passada De novo Mas a gente vai só fechar aqui o assunto Vamos então para o chat Podemos dizer Que este poema Escrito no século XIX Reforça o estereótipo social Constituído Na época Da escravidão Tem semelhança? Não Um minuto E a gente já volta Acho que o minuto está tranquilo para responder Vamos lá gente Um minuto está tranquilo para responder Um minuto está tranquilo para responder Um minuto está tranquilo para responder Vamos lá E aí Professora Tayana, acredito que, vamos lá, a maioria dos alunos, vamos lá, a pergunta é, podemos dizer que este poema, escrito no século XIX, reforça o estereótipo social constituído na época da escravidão? Ou seja, a mulher como um objeto, a mulher como uma escrava? A maioria dos alunos respondeu que sim, acho que há algum ruído na comunicação. Gente, vamos lá, alguma coisa, porque, como eu já vim de uma aula anterior, talvez ou não viram, ou se esqueceram, ou pegaram o bonde andando, e me preocupar daqui em explicar para que vocês não perdessem o fio da meada. O Lucas respondeu, olha, o Lucas disse, não, pois você está falando da formosura da mulher negra. Sim, olha só ali, vi-te passar longe de mim, distante. se eu tenho uma mulher escrava, a mulher objeto, essa mulher é distante, quando o cara está lá olhando para a mulher, a mulher está longe dele, o cara deseja ter aquela mulher, mas ele não tem, como uma estátua de ébolo ambulante, ela está longe dele, ela não está perto dele. Então, essa mulher não é a mulher objeto fácil que está ali. Ela é inalcançável. Ela é inalcançável. Ela é idealizada. Idealizada. Então, ele traz uma visão totalmente diferente da visão que era divulgada pela sociedade, pelas crenças sociais da época. Então, através da literatura, ele encontrou ali um espaço para exaltar a beleza da mulher negra. Eu posso falar um trecho, professor, que é muito bacana? Perdão, no texto, por favor. Não, vamos lá. Ele fala assim, no quarto verso, no quinto verso, por favor, na tela, ele fala assim, olha, o quinto verso, e o teu aspecto pesaroso e triste prendeu minha alma sedutora negra. A inversão total de papel. Ela que prende ele. Ele está cativa. Depois, cativa de invisível laço. O cara está preso a ela, apaixonado. Ela não é escrava. Parece até uma vassalagem ali. Exato. Ele é vassalo dela. Sim, ele é um cara que está totalmente preso ali, rendido. Dedicado a ela, né? Rendido àquele amor. Ao amor dela. Ao amor dela, tá, gente? Um amor distante, não um amor sexualizado. Ele fala, até o vulto, aí eu não sei falar o número lá, Mauro, até que o vulto, gracioso e lindo, desapareceu longe de mim, distante. Com uma estátua de ébano. Ele não tinha mulher. É isso, ela chegou, prendeu ele no amor. Abre o chat pra mim rapidinho. Tá aberto. A que escola literária está ligada? Essa coisa de você não ter acesso ao que você quer, a mulher que você ama. A mulher idealizada. A mulher idealizada. Qual período literário? Alunos, hein? Os professores não podem. Olha aqui, ó. A Ludmilla colocou romantismo em várias pessoas. Romantismo, isso, gente. Tainara, professora Patrícia. Isso, perfeito. Então, ele tem sim, porque apesar do negro, olha, a aula foi aqui, mas não tem problema, a gente corre depois, mas o importante é que vocês entendam. Mesmo ele falando ali da mulher, tentando trazer, resgatar, então, a imagem verdadeira da mulher negra e não discriminada como era antes, como era na sociedade atual, quer dizer, ele tem características europeias na sua escrita, porque ele é romântico. Então, ele tem a influência da literatura, da Europa, mas, ao mesmo tempo, dos brancos, mas, ao mesmo tempo, ele traz características para a raça dele, para o povo dele. Entendido? Até acho que agora foi, né? Foi, o pessoal aqui adorando o romantismo, adorando aqui o pessoal colocando. Então, vamos explicar um pouquinho de Caetano da Costa Alegre, porque a gente tem dois poemas. Hoje, acho que ficou claro agora que ele é, sim, um poeta romântico, tem influência. Lembra da primeira aula, que tinha um quiz que falava sobre a influência da Europa, da literatura europeia na literatura africana? Então, a literatura não começou assim com raízes da África mesmo, ela vem com escritas, com pegadas europeias, mas, depois, ela vai se constituindo, ainda está se constituindo. Então, é isso. Apesar de ele ter características românticas ali, mas ele traz a mulher negra para a literatura, ok? Então, a importância da mulher negra, o papel dela, o lugar dela de destaque ali na literatura africana. Vamos voltar. Isso em 1864, a 1890, então, 1800, né? Céculo XIX. Caetano da Costa Alegre, poeta português, tá? Então, ele é nascido de Portugal, de uma família crioula, cabo-verdiana, na colônia portuguesa de São Tomé. É uma escrita que tem o estilo romântico, a gente acabou já falando, celebra as suas origens africanas e descreve o sentimento de alienação que se encontrava a sua raça. Então, ao mesmo tempo, ele quer abrir os olhos, mas ele ainda tem características românticas. E expressa a sua tristeza depois de ter sido recusado por uma mulher branca devido à cor de sua pele. Isso foi o que ele viveu. Estudou medicina em Lisboa, mas faleceu de tuberculose com apenas 25 anos. Então, Caetano da Costa Alegre, a gente pode dizer que é o primeiro poeta africano de língua portuguesa. Então, ele é registrado como o primeiro poeta africano de língua portuguesa. Então, ele tem ali as influências da literatura europeia, mas já querendo trazer a alma do seu povo, a história do seu povo para a literatura. Acho que ficou claro. Sim, claro. Não tem mais o que explicar. e depois a gente vai para esse lugar lindo e maravilhoso, Boa Vista, Cabo Verde, porque tem mais um poema para a gente conhecer, tem mais uma história para a gente conhecer, falando da mulher negra. Por isso que o título da aula é A Mulher Negra na Literatura, porque é o espaço onde ela consegue ocupar o seu lugar na história e no mundo, diferente do que desenharam para ela. Vamos ver aqui. Canção ao Mar, Mar Eterno, Eugênio Tavares, está aí no caderno do aluno, está certo? Vamos ler aí, ver se eu leio essa. Ó mar eterno, sem fundo, sem fim, ó mar de turbe das vagas, ó mar, de ti e das bocas do mundo a mim, só me vem dores e pragas, ó mar. Que mal te fiz, ó mar, ó mar, que ao ver-me, pôs-te a arfar, arfar, quebrando as ondas tuas, de encontro às rochas nuas. Suspende a zanga, o momento escuta, a voz do meu sofrimento na luta, que o amor acende em meu peito desfeito, de tanto amar e penar, ó mar. Que até parece, ó mar, ó mar, um coração a arfar, arfar em ondas pelas fráguas, quebrando as suas mágoas. Dá-me notícias do meu amor, que um dia os ventos do céu a dor, nos seus braços furiosos levaram, e ao meu sorriso invejosos roubaram. Não mais voltou ao lar, ao lar, não mais ouvi, ó mar, mar fria a sepultura, desta minha alma escura, roubaste-me a luz querida do amor, e me deixaste sem vida no horror, ó alma da tempestade amansa, não me leves à saudade e à esperança. Que esta saudade, quem? É quem? É quem? Me ampara, tão fiel, fiel, e como a doce mãe, suavíssima e cruel, nas mágoas dessa aflição que agita, meu infeliz coração bendita, bendita seja a esperança que ainda lá me promete uma bomança tão linda. Gente, aí eu não vou comentar, vou pedir para que vocês percebam qual a relação entre o eu lírico, a pessoa que está falando nesse poema, e o mar. Qual a relação entre o eu lírico, a voz, que acabou de falar nesse poema, e o mar. Um minuto e a gente já volta. E aí Tchau, tchau. Tchau. Muitas participações, o pessoal participando aqui, respondendo ativamente aqui, a Eduarda, ela responde. O meu lírico clama a volta de uma pessoa querida ao mar. O amor, a relação é a relação de amor. Aqui o Alberto diz que o mar levou o amor dele e ele quer que eu traga de volta, né? A palavra amor aparece bastante. Será que foi o mar que levou o amor dele mesmo? Agora eu fiquei pensando nisso. Isso, verdade. A Amanda diz aqui, uma relação de um amor que o machuca. A Sabrina diz, tristeza e mágoa pelo mar ter levado sua amada. Agora, essa do mar ter levado a amada, eu fiquei pensando. Mas exatamente ele está falando, sim, de saudade. Ele está ali conversando com o mar, né? Vamos continuar para a gente ver se é isso mesmo? Vamos para a próxima pergunta. Suspende a zanga. Um momento, escuta. A voz do meu sofrimento na luta. Que o amor acende o meu peito desfeito. De tanto amar e penar ao mar. Qual o significado da expressão em destaque aí que é suspende a zanga? Por que ele fala isso para o mar? Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. A Thayana, o pessoal participando aqui. A Raíssa diz, pedindo para que o mar não fique bravo. A palavra acalmar-se aparece bastante aqui. Parar a raiva, o balançar e se acalmar. É o que diz a Ludmilla. Eu acredito que a resposta já está logo lá daqui. Suspende a zanga. Que seria um mar zangado. O barulho do mar, o mar barulhento. Suspende a zanga, um momento e escuta. Então, se ele vai suspender a zanga, ele vai parar um pouquinho, vai se acalmar e vai me ouvir. Então, é essa relação ali dele com o mar. Suspende a zanga, me escuta um pouco. Olha para mim aqui, a voz do meu sofrimento. Eu estou aqui me acabando de amor e você está aí batendo as ondas. Posso dar um comentário? A professora Marta, a professora Marta, ela diz assim, parece uma cantiga de amigo. É uma saudade. Conversando com a natureza, né? Cantiga de amigo. Sim, também sim. A saudade, né? A nossa, é a semelha mesmo. Tem razão. Vamos a mais aí uma interpretação no chat. Que até parece, ó mar, ó mar, o coração arfar, arfar, em ondas pelas fláguas, quebrando suas mágoas. Dá-me notícias do meu amor, que um dia os ventos do céu, ó dor, nos seus braços furiosos levaram. Quais expressões intensificam o sentimento de lamúria no poema? Então, aquela lamúria, aquele sofrimento. Quais expressõezinhas aí dão a entender que o cara está ali chorando, choramingando? Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. Quais expressões intensificam o sentimento de lamúria no poema, né? A Mariana diz, quebrando as mágoas. A professora Maria, ela participa com a gente e diz, ó mar, ó dor, né? Assim como a Amanda, a professora Eunice, ó mar e arfar, é o que diz a Larissa. Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito bacana. Então, é isso mesmo, né? Ó a interjeição aí, ó mar, ó vida. Ó dor, ó céu, socorro, minha amada. É só mar, ó vida, ó dor, ó céu. Isso aí está redondo-se na idade. Gente, e não tem relação nenhuma também. Ele está amando, a mulher está se acabando aí pela mulher. Então, é uma mulher que era amada, que era desejada, que não correspondia ao sentimento do cara. Tem proximidade também com o romantismo, né? Sim, também. Então, lógico que a gente comentando nesse momento, lembra quando a gente falou sobre como a literatura africana começou? Tinha, então, ali a cultura africana? Tinha influência europeia? Lembra quando a gente falou de Chimamanda, que é lá da Nigéria? Quando ela começou a escrever, ela trazia para os seus poemas ali personagens brancos e não negros. Porque ela aprendeu na literatura, nos livros que ela lia, que os personagens de literatura tinham que ser brancos. Aqui, a gente já tem um avanço nesse momento, porque eles já trazem ali a mulher negra para a literatura. Porque o outro, quando falou da estátua, de Ébona, Mulan, ele dá a entender que é a mulher negra. Muito claramente. É a tradição cultural lusitana, né? É influenciando, porque a língua carrega muito da cultura. Então, é compreensível que quando o mesmo africano vai escrever, ele busque os temas e o contexto ligado à cultura europeia. É compreensível. Sim, é uma inspiração para ele naquele momento. Não está imitando, mas ele está se inspirando para criar a sua própria escrevivência. Se ele escreve em língua portuguesa, ele leu livros em língua portuguesa. E isso, com certeza, influenciou a escrita dele, essa escrevivência. Essa escrevivência. E depois vai criando ali. Eu vou pedir para o Mauro ler mais uma vez o poema. Agora vai ficar mais chique. Agora vamos ler, né? Eu vou clicando aqui. Compreendendo, depois da análise que fizeram, né? É, eu vou clicando aqui, Mauro, e você vai... Canção ao mar, mar eterno, Eugênio Tavares. Ó mar eterno, sem fundo, sem fim. Ó mar de túrbidas vagas, ó mar. De ti e das bocas do mundo a mim, só me vem dores e pragas, ó mar. Que mal te fiz, ó mar. Ó mar, que o ver me pões-te a arfar, a arfar, quebrando as ondas tuas, de encontro às rochas nuas. Suspende a zanga um momento e escuta a voz do meu sofrimento na luta. Que o amor acende em meu peito desfeito, de tanto amar e penar. Ó mar. Que até parece, ó mar, ó mar, um coração a arfar, a arfar, em ondas pelas fráguas, quebrando as suas mágoas. Dá-me notícias do meu amor, que um dia os ventos do céu, ó dor, nos seus braços furiosos levaram e ao meu sorriso invejosos roubaram. Não mais volto ao lar, ao lar, não mais ouvi, ó mar, mar fria a sepultura desta minha alma escura. Roubaste-me a luz querida do mar, do amor, e me deixaste sem vida no horror. Ó alma da tempestade amansa, não me leves à saudade e à esperança. Que esta saudade é quem, é quem, me ampara tão fiel, fiel, é como a doce mãe, suavíssima e cruel. Mas mágoas, esta aflição que agita meu infeliz coração, bendita, bendita seja a esperança que ainda lá me promete a bonança tão linda. Isso aqui não é? Vamos passar pra frente. E agora sim, a partir do que é apresentado no poema, e aí professor Mauro, o que você sentiu quando leu agora? Nossa, é um poema que ele é triste, né, é intenso e ao mesmo tempo passa uma energia tão forte, né, bacana. Bem romântico. Gostei de ler, é um romantismo. A partir do que é apresentado, agora vamos pra questão, a partir do que é apresentado no poema, qual é a intenção do eu lírico? Vou dar dois minutos pra responder e a gente já volta. Gostei de ler, é um romantismo. Gostei de ler, é um romantismo. Legenda por Sônia Ruberti 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 por qualquer mulher negra, no caso, que é literatura africana. Então, a gente está frisando nessa parte. Agora, seria bom se você tivesse o caderno do aluno. Se não tiver, a gente tenta resolver aqui. Porque a pergunta que eu vou fazer agora tem muito a ver com a estrutura do poema, quantos versos, estrofes. Então, eu preciso ter o poema completo. Vamos lá para a pergunta. Quanto à estrutura do poema, o que é possível observar? Estrutura, como ele é formado, como ele é composto? Isso aí, vamos lá. Um minuto e a gente já volta. Um minuto e a gente já volta. E aí 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 Aqui, participação de vocês, quanto à estrutura do poema. A palavra soneto apareceu aqui. Não, não pode. A palavra soneto nessa questão, não. Qual é a estrutura do soneto, professor Mauro? Soneto, são 14 versos, 4 estrofes, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos, é isso. Decacílabos, soneto não. Mas vamos lá. Apareceu, mas a grande maioria diz 36 versos e 8 estrofes. 8 estrofes e a gente não tem ali, não sei se eles iam colocar, não tem um alinhamento, assim, o mesmo número de versos. Isso, né, que não tem... São variáveis. Exatamente. Certo. Colocaram isso? Colocaram, sim. Nossa, que bastante gente participou. O poema está dividido de forma errada no caderno do aluno, todas as estrofes são quartetos. Ah, está diferente. Sério, gente? Nossa, foi a professora Eleusa que falou. Deve estar diferente lá, né? Nossa, a gente recebeu, pelo menos o que eu tenho também no caderno do aluno, está... Ah, mas de qualquer maneira, a estrutura é essa. A gente trouxe aqui nos slides. São 36 versos, né? Isso está certo, está certo. Não é uma estrutura fixa, não. Sabe o que acontece, Mauro? Eu, quando eu estava estudando para dar essa aula, pesquisando, como ela é uma tradução, aparece de tudo que é jeito lá, sabe? Ah, verdade, tem isso, né? Pode ter acontecido de... Não estou falando de tradução, é porque é antiga e ela é reescrita. Uma fonte, né? Isso, uma fonte está de um jeito, a fonte está de outro. Eu percebi isso. Então, pode ser. Gente, eu estou no final da aula. Vamos lá. Eugênio Tavares, jornalista, escritor e poeta cabo-verdiano. Vocês já têm aí. Responda as questões do caderno do aluno, todas agora. Depois tem uma atividade complementar para vocês fazerem. Realize a pesquisa a respeito das literaturas africanas de língua portuguesa, angolana, cabo-verdiana, moçambicana, guinesense, santo-mezense. E aí vai. Como a pesquisa deve ser feita. Isso está tudo no caderno do aluno. Contexto histórico, os períodos, características, as influências sociais. Escolha e analise um fragmento, se quiser. A conclusão, a análise crítica da obra e as referências bibliográficas. E aí eu vou deixar para o professor explicar melhor para vocês, porque eu não fiquei sem tempo aqui, porque eu falo demais. Mas, enfim. Já tem no caderno do aluno, é fácil. Compartilha com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aulas. Na próxima a gente volta com outra sequência. Compartilha com a gente. Segue a gente lá no nosso Instagram. Muito obrigado, professor Mauro. Obrigado, senhora Tayana. Foi um prazer aprender e estudar sublíngua portuguesa. Avalie a nossa aula e a gente volta aí com resenha crítica nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. O–Curtários tem uma olhazinha da TV Cultura. A universidade tem uma olhazinha da TV Clube. Bom, se inscreva na internet.